Vamos acompanhar agora um pouco da história do presidente eleito do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. O ministro Joaquim Barbosa é mineiro de Paracatu, concluiu o ensino médio em colégio público e se formou em Direito na Universidade de Brasília, onde também fez um curso de mestrado. Foi oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores e trabalhou na Finlândia. Já como procurador da República, pediu licença do cargo para estudar na França, onde fez mestrado e doutorado. De volta ao Brasil, retornou ao cargo de procurador no Rio de Janeiro e é professor licenciado da Universidade do Estado do Rio. Fala francês, inglês, alemão e espanhol. E desde os 16 anos, toca piano e violino. Em 2003, assumiu uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ele é o relator da ação penal 470, que está sendo julgada pelos ministros do Supremo desde agosto. O ministro Joaquim Barbosa vai assumir a cadeira de presidente da Suprema Corte no mês que vem, com a aposentadoria compulsória do presidente Ayres Brito.